Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer esse bonequinho Toretto, olha que coisa mais linda, olha os músculos dele. Bom, pra fazer ele, pessoal, nós vamos precisar de bolinhas número 4 nas cores preta, marrom, vermelha, bege e fio de nylon 035. Olha que linda, bora pra aula? Colocamos em um pedaço de fio 6 bolinhas verdes. Vamos enlaçar a última. Ó, passando a bolinha, junta as pontinhas, puxa até o final. Ou assim. Vamos na mão esquerda, 5 bolinhas bege e inaçamos a última. O fio da mão direita vai passar por uma. No fio da mão esquerda, colocamos 4 e inaçamos a última. Outro módulo de 6. Fio da mão direita anda por uma. No fio da mão esquerda, coloca 3 e inaça a última. 3 bege. Fio da mão direita anda por uma. No fio da mão esquerda, coloca 4, bege e inaça a última. E o fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, coloca 5, bege e inaça a última. No fio da mão esquerda, vamos colocar 3 e inaça a última. Módulo de 5, tá? Ó. Fio da mão direita agora anda por duas. Pra gente terminar aí o nosso primeiro bloquinho. No fio da mão esquerda, vamos colocar 3 e inaçar a última. Módulo de 6 também, pessoal. Olha como ficou, desse jeitinho. Fio da mão direita agora, ó, vai passar por uma. No fio da mão esquerda, nós vamos colocar 3 e inaçar a última. Módulo de 5, tá? Fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da mão esquerda, colocamos duas e inaçamos a última. Módulo de 4. Ó, assim. Fio da mão direita anda por duas. No fio da mão esquerda, vamos pôr duas. Beige e inaçar a última. É tudo bege, tá, pessoal? Quando mudar a cor, eu aviso. É módulo de 5 de novo. O fio da mão direita vai andar por uma. Ó, puxa bem, tá? Pra ficar durinho aí, ó. Fio da mão direita anda por uma. No fio da mão esquerda, vamos pôr quatro bege e inaçar a última. Puxa bem, pessoal. Fio da mão direita vai andar por duas. Fio da mão direita vai andar por duas. No fio da mão esquerda, vamos pôr três e inaçar a última. Três bege. Mão direita anda por uma. Fio da mão direita vai andar por duas. 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 Fio da mão esquerda coloca três e inaça a última. Fio da mão direita. Fio da mão direita. Mão direita vai andar por duas. Fio da mão direita vai andar por duas. Fio da mão direita vai andar por duas. Fio da mão direita. Essa aqui, ó, vai andar por duas. Fio da mão direita vai andar por duas. Fio da mão direita vai andar por duas. Fio da mão direita. Fio da mão direita vai andar por duas. Fio da mão direita. Fio da mão direita. Fio da mão direita vai andar por duas. g vindas. Coloca uma preta no fio e enlaça. Ó. Tá ficando assim a carequinha dele. E o da mão esquerda agora, ó, vamos colocar três bolinhas bege e laçar a última. Módulozinha de quatro, tá? Fio da mão direita, anda por uma. No fio da mão esquerda, coloca três bege e laça a última. Fio da mão direita, ó, vai andar por três bolinhas. No fio da mão esquerda, coloca duas e laça a última. No fio da mão direita, vai andar por duas, ó. No fio da mão esquerda, coloca duas e laça a última. No fio da mão direita, vai andar por uma. Mão esquerda, coloca quatro e naça a última. Vai ficar o módulo de seis, tá? Ó. No fio da mão direita, vai andar por duas. No fio da mão esquerda, coloca duas e laça a última. No fio da mão direita, vai andar por três. No fio da mão esquerda, colocamos duas e laçamos a última. No fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da mão esquerda, colocamos três e laçamos a última. Três bejes. Agora, ó, o fio da mão direita, vai andar por uma preta, ó. No fio da mão esquerda, colocamos duas bejes e laçamos a última. No fio da mão direita, coloca uma vermelha e laça a última. Ó, só a vermelha, tá? Puxa bem, vai ficar durinho. Assim. Fio da mão esquerda, coloca três. Bejes e laça a última. Módulo de quatro, peixinho. Fio da mão direita, anda por duas. E no fio da mão esquerda, coloca duas e laça a última. Fio da mão direita, agora, ó, vai andar por quatro. Coloca apenas uma no fio e enlaça. Ó. Tá fechando a cabecinha, ó. O fio da mão direita, vai andar por uma. E o fio da mão esquerda, vai andar por duas. Nosso... Assim. No fio da mão esquerda, a gente coloca duas e laça a última. Ficou assim, ó. O fio da mão direita, vai andar por quatro. E aí Vamos colocar apenas uma no fio e enlaçar. Ó, Jesus. Coloca uma no fio e enlaça. Só uma, tá? Ó, fechou a nossa cabeça. Tem um módulo de cinco aqui que tá abertinho, ó. O fio da mão direita, anda por duas. O fio da mão esquerda, também, vai andar por duas. O fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nosso nó. Marra bem firme, tá, pessoal? Pra não escapar. Puxa bem, pra ficar durinha aí, nossa cabecinha, tá? Olha, coisa mais linda. Agora, pessoal, pra fazer o corpinho, ó. Você tá vendo essa bege aqui? Embaixo. Nós vamos passar o nosso fio, ó. Até o módulo de seis aqui, tá vendo? Por essas três da frente, ó. Essa bege do queixinho e essas duas do lado. A gente começa nessa... E nas três. Vamos passar nas três bolinhas, ó. Vamos dividir o nosso módulo de seis ao meio, ó. Desse jeito, pessoal, ó. Colocamos uma bolinha bege e enlaçamos. Dividimos o nosso módulo de seis, ficou dois módulos de quatro. Ó, junta as pontinhas, puxa, o nosso fio não ficar maior que o outro, um maior que o outro. Ó. Ficou assim, tá vendo? A gente vai trabalhar, ó, nessa bolinha aqui, nessa, nessa e nessa, nessas quatro bolinhas, tá? Aqui vai ser a nossa base. Então, eu pego ele de costas, assim, ó. A frente pra lá, coloca no fio da esquerda, quatro bolinhas pretas e enlaça a última. Vamos fazer aqui um módulo de cinco, tá? Puxa, ó, puxa bem. Ficou assim, ó, atrás do queixinho, tá vendo? Agora, ó, sem passar em nada, a gente vai colocar no fio da mão esquerda, duas bolinhas pretas e vamos enlaçar a última. Vamos fazer aqui um módulozinho de três. O fio da mão direita passa por uma bolinha bege, aquela bolinha do módulo de quatro, indo pra trás da cabecinha, ó, não pra frente, tá, pessoal? Pra trás. O módulo de quatro que fica atrás. Assim, ó. No fio da mão direita, a gente vai colocar duas bege e uma preta. Vamos enlaçar a preta. Peraí. Não. É isso mesmo, duas bege e uma preta, enlaça a preta, tá? Vai ficar aqui outro módulo de cinco. Puxa bem. Ó. Ele tá indo pra trás naquele módulozinho de quatro. Assim, ó. Ó. Um módulo de cinco, um de três e outro módulo de cinco. Vamos fazer outro de três. No fio da mão esquerda, vamos por duas pretas e enlaçar a última, sem passar em nada, tá? O fio da mão direita, ó, vai passar por uma bege da cabeça, aquela que tá atrás no módulo de quatro. Ó, essa daqui. Assim. No fio da mão esquerda, vamos colocar três bolinhas pretas e enlaçar a última. Vai ficar aqui o módulo de cinco. Pode puxar bem, viu, pessoal? Pode ficar bem durinho aí o nosso corpinho. Ó. Assim. Agora, sem passar em nada aqui, a gente vai colocar duas bolinhas pretas e enlaçar a última. No fio da esquerda. Vamos fazer aqui, ó, outro módulozinho de três, tá? Vocês perceberam que uma hora passa, outra hora não passa. Quando é módulo de três, a gente não passa em nada, tá bom? Ó, agora sim, vamos passar com o fio da mão direita, ó, apenas por uma bolinha bege. Da cabecinha, ó, a última do módulo de quatro, ó. No fio da mão esquerda, a gente vai colocar duas beges... E uma preta. Vamos enlaçar a preta. Ficará aqui o módulo de cinco. Assim, pessoal. Agora, pessoal, ó, a gente vai passar pela bolinha preta, tá? Aquele primeiro módulozinho de cinco que a gente fez, ó, a gente vai passar pela primeira bolinha preta que a gente colocou, ó. Passou, coloca uma preta e enlaça. Assim, tá vendo? Só uma pretinha, tá? Opa. Puxa bem, pessoal. Ó. Ficou assim. Módulos de cinco e módulos de três. Ficou aqui quatro bolinha preta, duas bege, quatro bolinha preta, duas bege, tá bom? Ó, pessoal, o fio da mão esquerda aqui, ó, vai passar por uma bolinha bege. Ó. Fio da mão esquerda, tá? Assim. Nesse mesmo fio aqui da mão esquerda que a gente passou, a gente vai pôr uma bege. E três bolinha preta. Vamos fazer o módulo de seis, tá? E laça a última. Ó, ficou assim. Fio da mão direita vai andar apenas por uma. No fio da mão esquerda, coloca duas pretas e lança a última. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, vamos pôr duas pretas e lançar a última. Agora, ó, o fio da mão direita vai andar por duas, tá? Ó, uma preta e uma bege. No fio da mão esquerda, nós vamos pôr duas pretas e uma bege. Vamos enlaçar essa bege, tá, pessoal? Ó. Módulo de seis, tá? Fio da mão direita, ó. Anda por duas. No fio da mão esquerda, colocamos três pretas e lançamos a última. Pessoal, passando pra lembrar rapidão aí, ó. Quem não é inscrito, se inscreve aí pra dar uma força, tá? Tem muita gente aí que não é inscrito no canal, que tá fazendo os vídeos. Vamos dar uma forcinha aí pro canal, tá bom? Deixa o seu joinha aí também. Ó, e laça a última. Agora aqui, ó, vamos passar apenas por uma com o fio da mão direita. E no fio da mão esquerda, colocamos duas pretas e laçamos a última. Módulo de quatro. Mais uma vez, ó. Passa por uma. Fio da mão direita e no fio da mão esquerda, vamos pôr duas pretas. E vamos enlaçar a última. Agora, gente, ó, vamos passar com o fio da mão direita por uma bolinha preta e duas bolinhas verde, ó. Vamos passar por três. No fio da mão esquerda, vamos pôr apenas duas pretas e na sara a última. Ó. Puxa bem, vamos deixar ele bem durinho, olha que lindo. Ficou na frente dois módulos de quatro e aqui do lado dois módulos de seis, tá? O fio da mão direita passa por uma. No fio da mão esquerda, colocamos quatro bolinhas pretas e laçamos a última. São módulos de seis essa próxima carreira. No fio da mão esquerda, colocamos três bolinhas pretas e laçamos a última. No fio da mão direita, vamos passar por duas. No fio da mão esquerda, vamos colocar três e laçar a última. Pessoal, na descrição do vídeo aí tem meu Facebook, meu Instagram, tá? Quem quiser me adicionar, me seguir lá no Insta, vai lá, tem bastante coisa legal lá. Quem quiser entrar no Messenger pra fazer algum pedido também, fique à vontade, tá? No fio da mão direita, vai andar por duas. No fio da mão esquerda, vamos por três e laçar a última. Três pretas. Mais uma vez. Mão direita passa por duas, mão esquerda coloca três pretas e laça a última. Módulo de seis, tá? Módulo de seis, tá? Agora, ó, o fio da mão direita vai andar por três. No fio da mão esquerda, a gente vai colocar apenas duas pretas e laçar a última. Ficou aqui o módulo de seis, tá, pessoal? Pessoal, a gente vai parar o vídeo aqui e vamos fazer a continuação, o segundo vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo, ó. Olha como tá ficando. Desse jeito, tá? Eu vou tá fazendo o segundo vídeo e assim que eu terminar, eu vou tá postando pra vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da aula, tá? Não esquece aí de se inscrever no canal. Grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL